Se eu tivesse morrido, eu não estava sofrendo agora, estou vendo isso aqui. Me jogaram fora, me pincharam tudo para arrumar isso. A fortaleza de um trabalhador derrubada por lágrimas. Ai, ai, ai. No rosto, as marcas de quem batalha na roça desde os 10 anos de idade. No coração, a amargura de quem é proibido de viver na própria terra. Ficou todo aí. Meu Deus do céu. De um dia para o outro, despejado de casa. Equívoco? Erro? Injustiça? Por que o senhor se sente humilhado? Sim, porque me tiraram o cara meu, sem o dever. A chave para a jiu-jiça. Para contar essa história, nossa equipe viaja ao sul do Brasil. Uma hora de voo até Curitiba. E mais quatro horas por terra até Matos Costa, cidade de 3 mil habitantes no norte de Santa Catarina. Conhecemos seu Marcos, 65 anos, agricultor, pai de 12 filhos. Essa daqui é a propriedade que o seu Marcos comprou com 25 anos de trabalho. E hoje, ele chega aqui e encontra a porta trancada. Muito difícil para o senhor? Muito, muito. Isso aqui? Me sequestraram na minha propriedade, sabe? Porque o banco pedia minha alquilha pela conta e o juiz vai apanhar tudo. Tudo começa em 1997. Seu Marcos pede um empréstimo de R$ 1.387 para o plantio de feijão. O excesso de chuvas prejudica a colheita e ele não consegue pagar a dívida. Em 1998, acaba o prazo de pagamento do empréstimo. Pela lei de crédito rural, três anos depois, em 2001, a dívida prescreve. Mesmo assim, só em 2003, o banco entra com uma ação contra ele. Em 2009, a justiça declara vitória do banco. É o início do drama de seu Marcos. Seu Marcos não se sente bem. Ter a casa que construiu, tão perto e ao mesmo tempo tão distante, entristece. Hoje, ele entra novamente na terra que lhe pertence. Vamos entrar na propriedade que é sua, né? Sim. Você só não tem o direito de estar aqui, né? Pois é. Mas sua não deixa de ser. Não, é meu. Cada cortezinho desse aqui tem a sua mão aqui, né? Esse aqui, olha, a embuia não deu aqui, emendemos pra cima. Cada madeira dessa aqui tem uma história, né, São Marcos? Tem, tem. Quando tomaram, tomaram a sua história inteira, né? É, claro mesmo. Porque eu digo, minha vida, né? O orgulho da obra dá lugar à tristeza de ver muita coisa diferente. Colocaram eucalipto aqui. É, eucalipto cortado no mato não resiste. Isso aqui era embuia, igual aquela. Isso ali pode ficar 50 anos, não estraga. Isso aqui, olha. É verdade. Aqui tá... Tá podre. Seu Marcos criava porcos, abelhas e tinha uma plantação diversificada. Tudo fonte de sustento da família. O que era uma terra produtiva, virou um sítio de fim de semana. Aqui começa a sua lavoura. Sim. Onde era a sua lavoura, né? Onde era? Aqui tinha feijão, milho, abóbora, o que mais, seu Marcos? Batata doce, minduim, mandioca, tinha aí, tudo. Toda essa área aqui? É. Sobra lá em cima, lá. Vai lá em cima. Hoje só tem eucalipto. Esse eucalipto, ele tem valor comercial? Pra mim não tem valor. Minha vida inteira. Uma vida dedicada à terra. A essa terra, que ainda traz boas lembranças ao agricultor. Esse aqui foi eu que plantei, olha. Eucalipto aqui, olha. O senhor que plantou, é? É. Cheguei a mudinha e truxa e plantei, cuidei nela aí os três anos, depois ela... O filho cresceu, hein? É. O sorriso some quando ele relembra tudo o que aconteceu. A injustiça por que passou. A lista de erros. Primeiro, a dívida já estava prescrita. A nota de crédito rural, ela tem prescrição de três anos e a nota havia vencido em 98 e em 2013 eles ingressaram com uma ação de execução. Então, cinco anos depois do vencimento. No máximo, três anos eles poderiam ter entrado. Então, foi o primeiro erro. Segundo, tratava-se da única propriedade, a fonte de renda de seu Marcos. No caso do seu Marcos, além de ser a residência dele, era o local onde ele tirava a subsistência dele e da família. Além de ser a única propriedade. Além de ser a única propriedade dele. Terceiro erro. O banco pediu meio alqueire. A área apenhorada foi oito vezes maior. Ou seja, toda a propriedade. Olha, eu acredito que por menos de 200 mil, hoje a propriedade não poderia ser vendida. Isso comparando com uma dívida de 1.300 reais. É um absurdo. É um absurdo. O que é que passa pela cabeça do senhor? O senhor está aqui. Não entendo por que fizeram isso aí comigo. Fizeram despejos sem fundamento, sabe? Não tem fundamento. O juiz Oswaldo Alves do Amaral, de Porto União, é quem dá a sentença. E tira seu Marcos de casa. Vamos até o fórum, atrás de uma possível explicação para os fatos. A TV Record, a gente precisava falar com o doutor Amaral, o juiz. Nossa, que lindo. Sim, bom. A informação é de que ele está viajando. Pegamos o número de telefone. Ligamos para a casa. Tentamos o celular do juiz. Na justiça brasileira, isso está se repetindo com muita frequência. É de se lamentar que os juízes não tenham mais cuidado nessas coisas, porque você pode destroçar uma vida, acabar com a vida. A situação para seu Marcos e a família só se complica. O homem trabalhador sofre com os erros que a justiça agora tenta corrigir. Mas, por enquanto, o agricultor é obrigado a depender da caridade dos amigos. O homem que começou a trabalhar aos 10 anos de idade, hoje vive de favor. Desde que foi despejado, já passou por três lugares. Os fundos de uma igreja, um paiol de guardar milho e, atualmente, mora com a família naquela casa que foi emprestada por um amigo. Mas ele só pode ficar aqui até novembro. Seu Marcos vive com a mulher, Terezinha, e os três filhos que tem com ela. Marquinhos, de sete anos, Marciele, de três e Emílio, de um ano e seis meses. No primeiro casamento, ele tem mais nove filhos, todos já criados. A família vive de forma bem modesta, apertada nos quatro cômodos da casa de madeira. Por aqui, não tem nem banheiro. Aqui vocês vão deixando as roupas. No fundo, é. É o único armário que tem é esse daqui. Esse aí é. Não tem lugar pra pôr. E aí vocês vão deixando nas caixas. Ah, não ficou até guarda-roupa lá na casa quando fizeram despejo. Desde então, desde que vocês saíram de lá, não tiveram mais guarda-roupa. Sempre assim, vai deixando em caixa. Deixando assim, vai no meu pé, né? As dificuldades de hoje reacendem o sofrimento do dia do despejo. Uma lembrança traumática. A senhora lembra como é que foi aquele dia, não? Lembro. Como é que foi? Eles chegaram cedo com o caminhão, tiraram tudo. Eles fizeram o despejo de nós, deixaram a polícia pra ajudar a tirar tudo do porta-posta. Daí eles tiveram que internar, eles no hospital. Foi quase um mês internado. Um mês internado. Cinco anos sofrendo. Por que é que é tão difícil assim? É difícil, né? Não é fácil, né? Que não é nada da gente, né? Então a gente não se sente seguro como uma paula lá na minha casa, né? A angústia domina toda a família. Mesmo pequenos, os filhos percebem a dor dos pais. Voltar pra lá é um sonho, né? De todo mundo. É. Deus pode mais. Deus quiser. Isso depender só do homem. É bem difícil. A terra fértil. Essa terra é vermelha, ó. Tem liga, ó. O espaço para o plantio. Para as criações. A casa construída com muito suor e orgulho. Injustiça. Erro. Você vai ver ainda nesta edição como termina o drama da família de seu Marcos. Seu Marcos, o senhor lembra que o senhor me falou ali que essa terra aí é parte da vida do senhor? Me tiraram o caramelo, né? Sem o dever. Agora, o fim de um drama que já dura cinco anos. Esta é uma das advogadas que reverteram a situação. Daniele se sensibilizou com a história e assumiu o caso, já na época do despejo. Você não ganhou nada e nem esperava ganhar nada com esse caso. Por que você pegou isso? Por que você pegou esse caso? Por amor à advocacia, por amor à justiça, por esse desejo, né? Que a justiça aconteça. A justiça acontece. O erro é reconhecido, mas agora então não cabe mais recurso. Agora a terra volta para o senhor Marcos. Essas são as chaves? É, essas são as chaves. Posso dar notícia para ele? Pode dar notícia para ele. Com certeza. Vamos lá. Nós voltamos à casa onde o agricultor mora atualmente. Nós vamos levar a família do senhor Marcos lá para a casa antiga. Nenhum deles sabe ainda, mas eles já vão poder ficar por lá. Vamos até a casa antiga lá? Vamos. Vamos? O reencontro com a casa antiga sempre traz boas e más lembranças. Dá tristeza de olhar lá? Dá. A gente morou seis anos aqui. Nós casemos, daí eu morei seis anos. Saudade desse tempo? Saudade, sim. Pode ficar aqui um pouquinho, eu só vou fazer uma gravação ali. Aí eu já venho aqui. Pode ficar aqui na frente mesmo. Já passou da hora do senhor Marcos voltar para a terra dele. Seu Marcos, o senhor lembra que o senhor me falou ali que essa terra aí é parte da vida do senhor? O que essa terra representa para o senhor? Uma parte da minha vida. Uma parte, sim. Acho que está na hora do senhor pegar sua vida de volta. Não me diga. Não me diga. Não me diga. Não me diga. Muito obrigado. Está na hora de entrar pela porta da frente de novo. A gente entrou pelo lado, a gente teve que entrar como se tivesse escondido. Abrir a porta da frente é um prêmio. Eu não acredito isso aqui, minha gente. A buzina é um sinal. Dá uma olhada lá. Tem mais ajuda chegando. É mercadoria, tijolo. Meu Deus. Isso aí, seu Marcos. Isso aí é o pessoal da comunidade aí que se comoveu com a história do senhor. Não me diga, vamos. Aí é a tensão, isso aí. Materiais de construção, roupas, mantimentos e brinquedos para as crianças. Só agora seu Marcos se recupera do despejo. O pior dia da vida dele. Um dia que durou cinco anos. Passei muita tristeza nesse mundo, né? Mas agora...